Vidros quebrados, para-choques destruídos e maquinário exposto. Esses são alguns dos problemas encontrados em 13 ônibus recolhidos pelo DETRAN. Dez faziam parte da frota de transporte urbano de Manaus e os outros três são de empresas particulares. Os coletivos circulavam pelo bairro do Lírio do Vale e Cidade Nova. Além de sucateados, muitos estavam com documentos vencidos. A Operação Sucata já tinha prendido na semana passada nove ônibus com problemas mecânicos. Um deles não tinha nem freio. Apenas três desses nove estão procurando regularizar-se junto ao órgão. Mas nenhum até o presente momento obteve a regularização para efetiva liberação. Quem anda de ônibus em Manaus sabe que o tempo de espera nas paradas é grande. Agora imagine depois da retirada de 19 coletivos. Mas segundo a SMTU isso não compromete o serviço na cidade, pois as empresas não colocam toda a frota nas ruas. E só em momentos como este é que os reservas saem da garagem. É, mas ainda segundo a SMTU, todos os dias pelo menos 100 carros quebram e vão parar nas oficinas. Por enquanto, Manauara vai ter de esperar pelo menos até junho para que a promessa do prefeito seja cumprida e Manaus se torne a cidade com a frota mais nova do Brasil.